Dados de inflação do Brasil e Estados Unidos nesta semana ajudaram o mercado a balizar as expectativas para a Superquarta, quando o Copom e o FOMC divulgarão suas decisões de política monetária. Álvaro, como está a expectativa aí para a Superquarta? Então, será uma quarta-feira bem atípica de outras, não só pela coincidência dessas reuniões, mas porque no mesmo dia deve-se iniciar um ciclo de alta de juros no Brasil e de queda nos Estados Unidos. Esse movimento não é comum, ele é muito diferente e isso deve gerar uma reação muito importante de se acompanhar nos mercados. Então, entenda mais agora no Radar da Semana, onde a gente também vai falar aí de onde investir neste cenário. Eu sou a Marcelle Gutierrez e como a gente já começou, estamos aqui com Álvaro Frasson, que é estrategista macro aqui do BTG Pactol. Oi, Marcelle, obrigado pelo convite. Obrigada a você, né? Como sempre aí já parceiro de longa data. Isso, figurinha carimbada. E para completar a mesa aqui, que vai falar bem ali das estratégias de investimento, a gente trouxe o Rafael Mazer, que é sócio e Head de Portfolio Solutions Brasil aqui do BTG Pactol. Marcelle, tudo bem? Obrigado pelo convite, por estar aqui de novo. Vamos tentar lidar o caminho das pedras nesse cenário? Vai ser fácil, né? Está tudo muito claro. Vamos lá, né? Então, eu queria começar, né? Falando exatamente, essa semana ali a gente teve o CPI nos Estados Unidos, né? Que subiu 0,2% em agosto na comparação mensal, com um núcleo, né? Que exclui os itens voláteis, como alimentos e energia, com uma alta de 0,3%, um pouco acima das projeções. Aqui no Brasil, a gente teve o IPCA de agosto, que caiu 0,02%. Então, Álvaro, qual foi a avaliação aí do mercado para esses dados de inflação do Brasil e dos Estados Unidos? E como que isso interfere ou ajudou ali mesmo a cravar as expectativas para as decisões do Copom e do FMC? Tá bom. É, assim, você começou muito bem. Tem uma coisa que parece meio estranha no ar, né? Porque nos Estados Unidos, o CPI veio acima do esperado e deve começar um ciclo de queda. E no Brasil, o IPCA vem abaixo e o esperado deve começar um ciclo de alta. Ao contrário, né? É, tudo meio estranho. Assim, nos Estados Unidos, o CPI, de fato, ele vem um pouquinho acima do esperado. Mas os itens que puxaram essa alta, como habitação e saúde, não são itens que são, digamos assim, levados em consideração para o cálculo do PCI, que é, digamos assim, a métrica de inflação que o Fed olha com mais atenção para tomar as decisões ali de política monetária. Então, apesar do headline acima do esperado, o qualitativo do CPI acho que não foi tão preocupante. Então, acho que segue a mesma narrativa de que os dados de inflação estão se comportando. E, como os diretores do Fed vêm falando, e principalmente o Powell, acho que os dados de atividade estão ganhando mais peso para a narrativa de política monetária do que exatamente os dados de inflação. No Brasil, o IPCA, como você comentou, veio abaixo do esperado. E esse dado, ele trouxe um qualitativo bom. Então, acho que isso também foi bacana, porque se esperava que nesse terceiro trimestre os dados pudessem trazer alguma deterioração, dado essa atividade bastante resiliente, mas não é o que está acontecendo. A gente vê ainda uma queda de alimentação no domicílio, em razão dos preços de alimentos in natura. Então, o que está acontecendo com o preço de soja e de outros alimentos base acaba refletindo nesse tipo de preço, que tem um peso importante dentro do IPCA. Bens industriais continuam rodando 12 meses abaixo de 1,2%. É muito pequeno, em razão da aceleração da China, que acaba exportando bens manufaturados com preço mais baixo. Então, exporta deflação para o mundo, e no Brasil isso é capturado. E na inflação de serviços, que é, digamos assim, o grande tema aqui no Brasil, para saber se a gente vai ou não subir muito ou pouco a taxa de juros, os dados vieram de serviços abaixo de 0,3% na variação mês contra mês, tanto no serviço adjacente, quanto no headline, quanto no serviço intensivo em trabalho, que é uma métrica que o Banco Central vem mostrando com mais relevância para tentar capturar essa relação entre mercado de trabalho forte e inflação de serviços. Esses dados vieram bons. Agora, vale lembrar que quando a gente olha para o acumulado 12 meses, a inflação de serviços ainda está rolando acima de 5%. Então, não dá para dar trégua. O dado foi bom, trouxe um qualitativo bom, mas a gente não pode afirmar que a inflação corrente está bem comportada. O headline está ali em torno de 4,25, é muito mais próximo do teto do que do centro da meta. A inflação de serviços, que é, digamos assim, a preocupação do Banco Central, roda acima de 5%. Então, assim, inflação corrente, eu acho que esse é o principal ponto. Quando a gente olha para esses dados de inflação, a gente está olhando muito para a inflação corrente. A inflação corrente no Brasil ainda está preocupando mais do que nos Estados Unidos nesse momento. E agora, só lembrando que a gente está acostumado a olhar para o número de 4,5% e 5% de inflação. Para o nosso histórico, ele não parece um número muito elevado, mas a meta do Banco Central é 3%, que ele deve perseguir. Então, é isso eu acho que... O 4,4,5% já foi meta. Exatamente. Então, para quarta-feira, você falou expectativa de alta aqui no Brasil e corte lá nos Estados Unidos, de quanto? E esses são os pontos que justificam aí, né? Porque quando a gente viu o IPCA um pouco abaixo do esperado, a gente fala, pô, então por que vai subir os juros? Então, assim, eu acho que o primeiro fator é o momento diferente do ciclo econômico dos dois países. Porque por mais que o dado de inflação nos Estados Unidos... De novo, o headline vem um pouquinho acima, mas a composição não preocupou. Não preocupou. E no Brasil, o headline vem um pouquinho abaixo do esperado. A inflação deste mês foi boa, mas quando a gente olha para o histórico do serviço, ainda está ruim em relação às metas. O que está preocupando é o ciclo da atividade. Nos Estados Unidos, a gente já vê claros sinais de desaceleração. Então, a gente olha para os dados do mercado de trabalho, o payroll por dois meses seguidos abaixo do esperado. Então, isso vai trazendo uma narrativa do tal do soft landing, que é um cenário talvez de melhor equilíbrio das pontas ali do ciclo econômico para corte de juros. E no Brasil, não. A gente teve, acho que há uma ou duas semanas, foi uma semana atrás, o PIB do segundo trimestre divulgado pelo IBGE, muito acima do esperado. Com a indústria crescendo, a formação de capital fixo surpreendendo, com o juro que em tese é contracionista. É muito estranho. Então, isso mostra que a atividade no Brasil não está rodando dentro do seu potencial, ou abaixo do seu potencial. Ela está rodando, sim, acima do seu potencial. E quando uma atividade roda acima do seu potencial, o resultado geralmente é a inflação. Os salários crescem mais que a produtividade. E o resultado disso é a inflação. Então, como a inflação corrente está muito próximo do teto, como as expectativas de inflação não melhoram, o Banco Central, obviamente, aqui no Brasil tem que reagir. Então, acho que a história ali do resumo da superquarta é que o FED deve começar com um corte de 0,25. Acho que não tem por que ele começar com um dado mais forte, uma reação mais forte. Se começasse, acho que ia passar um sinal errado, que, olha, talvez haja um hard land ou coisa do tipo. E acho que o output para os preços não seria bom. E no Brasil, por mais que nas últimas semanas a gente viu, do último Copom para cá, o Gabriel Galípolo usar um tom mais duro na condução ali do discurso da política monetária, mais recentemente o Roberto Campos e o Diogo Guilhem adotaram um discurso no sentido de gradualismo. Assim, olha, tanto o Roberto falou em um evento nas últimas semanas que, se e quando houver um ciclo de alta de juros, será gradual. O gradual não combina com o primeiro movimento de 0,5. Então, a gente acha que o primeiro movimento será de 0,25 de alta no Brasil e de baixa nos Estados Unidos. E assim, Álvaro, até complementando da maneira que você iniciou, na semana que vem tem dois movimentos para acontecer. A expectativa de alta aqui e a expectativa de queda lá. Apesar de não ter uma relação mecânica entre a taxa de juros americana e a taxa de juros aqui no Brasil, eu acho que faz sentido essa cautela no início do ciclo aqui. Sem dúvida. Dado que você não sabe o que vai acontecer com o diferencial de taxa de juros, com juros nos Estados Unidos, que, de alguma forma, ele é uma referência para o resto dos juros do mundo. Você concorre pelo dinheiro nesse momento. Então, eu acho que esse gradualismo do nosso Banco Central, eu acho que parece ser correto, dado essa incerteza que a gente tem do movimento do Banco Central americano. Eu acho que esse ponto que o Pazer trouxe é superimportante, porque, primeiro ponto, não só a gente vai ter esse aumento do diferencial nas duas pontas, como também a gente não vê nenhum peer emergente do Brasil reabrindo o ciclo de alta de juros. Então, acho que essa guerra pelo dinheiro, para a gente, vai ficar melhor. Por exemplo, a gente viu o Chile cortando juros. A gente viu o que aconteceu com o peso chileno. Outros emergentes estão num ciclo ainda de flexibilização monetária. Então, acho que para o Brasil isso é bom. E tem um outro ponto também, claro que o core da narrativa para subir juros é a atividade, mas muito também do que está se levantando, que olha, vai ter que acelerar, vai ter que subir mais, é por conta da depreciação do câmbio. E na nossa visão, a gente acha que essa depreciação do câmbio guarda uma relação bem importante com o que está acontecendo com o commodity. Minério de ferro cai 30% no ano, o sódio já cai mais de 20%, o petróleo cai 12%. Então, assim, se você pegar o histórico do comportamento do real e das commodities, dificilmente você vê um movimento de apreciação do real com uma depreciação desse tamanho dos nossos três principais itens de pauta de exportação. Então, assim, será que o Brasil tem que reacelerar ou acelerar o ciclo de alta ou fazer um ciclo de 200 ou mais pontos base porque a gente está tendo um choque nos preços das commodities? De novo, acho que tem muitas perguntas que a gente não tem uma resposta pronta e que só o tempo vai dizer para a gente se esse efeito do carry da moeda vai ser o suficiente, se os preços de commodities vão voltar por algum motivo. Então, como tem muita incerteza, como o Mazer falou, o gradualismo parece ser a melhor saída para esse momento. Eu queria até, né, esse momento, mas o Focus dessa semana veio ali com uma projeção de Selic a 11,25 neste ano. Como que vocês veem essa visão? Tudo depende? O que o mercado está vendo? Nessa expectativa? Tudo depende é o diploma do economista. É a proteção, é o rédito. É o rédito economizado. Então, assim, o qual oficial do banco é uma alta de 25 em setembro, mais duas de 50 em novembro e dezembro, mais uma de 25 em janeiro. Então, a gente encerraria o ano com 11,75. Começaria o ano, depois da primeira reunião do Copom de 25, com 12 de Selic. E a partir do segundo semestre, nas quatro últimas reuniões, você faz quatro cortes de 50, encerrando a Selic em 10. Esse é o qual oficial da casa. 10 em 2025. Isso. Agora, como tem muita incerteza dentro desse caminho, tem uma diferença muito grande do cenário de juros para a final de 24, que dirá para a final de 25. Como a gente não tem exatamente a certeza de como vai se comportar o preço de comodidade até o final do ano, se haverá uma melhor percepção fiscal ou não aqui interna, como vai ser o resultado das eleições americanas, que até isso vai impactar aqui na moeda e, consequentemente, nos modelos de expectativa de inflação, eu acho que, sim, essa revisão de cenário vai acontecer Copom após Copom. Eu acho que tem um viés baixista para essas projeções. Eu acho que talvez pode ser possível controlar as expectativas, apreciar o real, talvez com um pouco menos. Ou com essas três de 25 que o Focus está colocando hoje. Porque vale lembrar, se até o final do ano o Brasil fizer três movimentos de alta e o S3 movimentos de queda é mais 150 vezes de diferencial de juros de atratividade para a moeda brasileira sem nenhum emergente reabrindo ciclo de alta de juros para concorrer. Então, parece ser algo muito bom para a nossa moeda. E se, de fato, isso resultar em uma apreciação do câmbio, isso deveria refletir numa melhor das expectativas de inflação. Bom, e, Mazer, como que ali, na mesa, ali, em Portfolio Solutions, falando com os clientes, como que está essa expectativa com a Superquarta? Como que vocês estão vendo aí essa decisão? Marcelo, eu acho que, primeiro, a gente tem discutido intensamente, né? Ali na mesa, dia a dia, você mencionou o número do CPI, que saiu essa semana, eu virei para o Scandius, para o Álvaro, eu falei, e aí, o que é bom? Para baixo, para cima, em linha? A gente está num momento, acho que, da discussão de mercado, né? Não do que são as nossas visões ou projeções, de, assim, o que está acontecendo com a economia americana? A gente está caminhando para um, usando o jogão de mercado, um soft landing, onde você tem uma acomodação saudável da economia, a inflação mais próxima da meta, a economia não superaquecida, mas crescendo de forma saudável, ou se você está, num momento que você tem um risco iminente de uma recessão na economia americana. É, só apontando, o nosso cenário base é de um soft landing, ou seja, a economia, ela está saudável, a inflação está convergindo para a meta e o Banco Central americano vai poder iniciar o processo de corte de juros por um motivo bom. A discussão das últimas semanas é, talvez o Banco Central americano tenha que fazer um processo de corte de juros para evitar uma recessão forte na economia americana, o que é ruim. Então, acho que a hora que a gente olha para o lado externo, o primeiro ponto é, qual é o nosso cenário? O cenário é de uma acomodação da economia americana, de uma queda constante e talvez longa e prolongada da taxa de juros nos Estados Unidos, trazendo um tapa perto de 3, 3,5, que seja a taxa terminal, o que é bom para ativo de risco. Então, acho que funciona bem para bolsas em geral, para a própria bolsa americana. Só lembrando, dentro das bolsas você tem setores diferentes. Então, a gente viu no último ano tecnologia e comunicação subindo muito, puxado principalmente para a NVIDIA e as outras Magnificat 7, cada um, cada hora tem um nome, as companhias, mas você tendo um cenário de acomodação de juros e de inflação, ah, bancos podem se beneficiar, as companhias que a gente fala mais de valor também podem se beneficiar. Então, você pode ter uma, seguir uma apreciação dos mercados de, vou colocar para a Equities lá fora, com uma diferenciação setorial do que aconteceu no último ano, nos últimos dois anos. Então, se a gente assume esse cenário base, isso a gente vai ver semana que vem se o Fed vai corroborar a nossa visão, ele deveria ser positivo para os fluxos para ativo de risco que inclui ativos, mercados emergentes inclui o Brasil. Quando a gente olha para o Banco Central aqui, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. A inflação corrente baixa, assim como a gente viu essa deflação, mas a gente olhando para frente, uma inflação que deve acelerar porque a gente tem uma coisa que é certa de Brasil, a economia está aquecida, a economia está indo bem, o emprego está baixo, a massa salarial tem crescido. Então, essa atividade forte aqui, ela também traz alguns benefícios, mas traz preocupações para o longo prazo. Então, na nossa expectativa para a semana que vem, a gente acha que o Banco Central deve sim iniciar um ciclo. Se ele não iniciar esse ciclo agora, talvez seja ruim para os ativos de risco, você fala, mas espera aí, mas os juros mais baixos é bom para ativo de risco. Lembrando que se você tem um, você está projetando a inflação acelerando para frente e o Banco Central não entrega um ativo de risco, um aumento agora, você deveria aumentar a expectativa de inflação e aumentar as expectativas de juros longos. Então, os fluxos de curto prazo são muito ditados pela taxa de juros corrente, mas a hora que você vai fazer projeção de preço de empresa ou de atividade lá para frente ou mesmo o câmbio como o Álvaro falou, se eu não entrego uma alta de juros agora, provavelmente eu vou ver o real depreciado, lembrando que tem várias faturas que impactam a moeda, mas para a gente eu acho que até para os ativos de risco é bom que o Banco Central inicie e de maneira passimoniosa esse ciclo de aumento e deveria ser positivo para os ativos de risco aqui no Brasil. Legal. E eu queria voltar no ponto do dólar que vocês falaram, eu acho que... Achei que eu ia me escapar dessa pergunta. Não, para os dois. Não, essa é para o Álvaro. Não, para o Álvaro é o cenário e para você a gente ver ali a alocação. Exatamente. A alocação. Então a gente vê ali neste ano o dólar sobe mais de 16%, está ali na casa dos R$5,66, a gente vê aquela variação. Então qual que é a expectativa? Você já falou um pouco da balança comercial, do carry trade, mas como que está essa expectativa para o dólar em 2024 e 2025? Com quatro ou seis casas decimais você escolhe, por favor. Então assim, acho que o que aconteceu com os preços dos mercados no mundo, eu acho que corroboram essa depreciação do real. Assim, acho que geralmente a gente, quando vai falar de câmbio, a gente associa ao news flow mais quente do momento e atribui a esse news flow a razão pela qual a sua média está apreciando ou depreciando e não necessariamente é isso. quando a gente olha para as variáveis que impactam moeda emergente todas elas jogam contra um ambiente de apreciação. Então, por exemplo, até um ou dois meses atrás o DXY que é o dólar americano contra uma cesta de moedas de países envolvidos estava apreciando. Ruim para emergente e para o Brasil. A relação de ativos de valor contra ativos de crescimento tal do value growth continua negativo o que é ruim para ativos também de economia mais tradicional exportador de comode como é o caso do Brasil sem inovação. Se você olhar para o preço do ouro ele subiu 20% nesse ano porque já estava em uma base muito alta. Então, assim a gente viveu boa parte do mundo nesse ano com dólar forte e ouro forte isso não é muito comum e isso é um veneno para o desempenho de moedas emergentes. Então, se você pegar por exemplo o desempenho de 20 moedas emergentes no ano a grande maioria delas estão em um terreno negativo de depreciação. Claro que quem se destaca nesse ambiente é Real e México. México por questões mais políticas e também pela desaceleração agora da atividade americana que foi uma soma de fatores que colocou o peso mexicano em um ambiente mais negativo e porque já vinha o peso mexicano de alguns anos de uma forte apreciação estava descolando do movimento dos outros emergentes e o Real ele começou a desandar quando teve essa queda mais robusta dos preços das commodities então não querendo ser repetitivo mas de novo quando o merda de ferro cai 33% que é o nosso principal retropado de exportação é muito difícil a gente ter um ambiente positivo para a moeda com ouro forte com dólar americano forte com mais fluxo indo para growth do que para value então assim foi mais uma lenha na fogueira claro que acho que a condição da política econômica do Brasil ao longo do ano talvez não tenha trazido o melhor output teve ali acho que ao longo dos últimos meses fatores que não contribuíram então em abril o governo enviou a PLDO para o congresso com premissas fiscais menores do que se tinha colocado um ano antes com premissas fiscais macroeconômicas mais frouxas o mercado não gostou um mês depois veio a reunião do copom de maio que trouxe um dissenso que claramente foi negativo para a volatilidade dos preços aqui dentro e do último copom para cá os diretores que eram mais dúvidas viraram rock os rock viraram dúvidas isso também ajudou a criar uma volatilidade adicional então eu acho o real está em 5,60 5,50 acho que ele condiz com muita coisa não é só um outro fator mas é com boa razão do que aconteceu lá fora e alguma razão do que aconteceu aqui dentro daqui para frente se a gente imaginar que essa depreciação das commodities ela já chegou num patamar máximo ou próximo do que vai depreciar nesse ano porque digamos assim já está no preço a desaceleração da China e a desaceleração dos Estados Unidos a não ser que tenha uma narrativa de recessão lá fora que daí obviamente impacta negativamente no petróleo mas se não for isso acho que o preço parece ser esse mesmo eu acho que daqui para frente o que pode mandar mesmo é esse diferencial de juros grande que o Brasil pode capturar isso em tese deveria fazer uma apreciação do real assim eu escrevo lá um relatório de câmbio e é muito ingrato porque assim o Mazer falou você tem que dar um número meio cabalístico de final de ano claro que a gente tem modelo mas assim no fim do dia a projeção pelo modelo muda praticamente todo dia a depender dos preços de mercado assim o que a gente consegue construir com sensibilidade dos indicadores e tudo mais me parece que a barra para o real ficar nesses 5,60 ou depreciar para uns 5,80 até o final do ano acho que a barra é muito alta com esse ganho todo de carry tem que dar muitas outras coisas erradas no meio do caminho para o real continuar depreciando na nossa visão acho que um range ali de 5,30 a 5,40 parece ser o range razoável para o real se encerrar nesses ciclos aí que estão projetados de juros aqui dentro e nos Estados Unidos então para a gente a barra para apreciar agora ela é muito mais próxima do que a barra de continuar depreciando e assim em termos de posicionamento como você falou o real ele está estável entre esses 5,55 e 5,65 há um bom tempo então está relativamente calmo nesse patamar mais elevado exato se a gente pegar por exemplo o câmbio que o Copom usou na reunião de julho que ele usa a média das duas últimas semanas antes do Copom era 5,55 algo próximo do que está hoje então realmente mais de quase dois meses de um real de lado e só queria para explicar aqui para o nosso público Álvaro o que é o carry trade que a gente fala é a diferença é o diferencial de juros entre o nosso juro brasileiro e o juro americano essa diferença é o quanto você ganha por carregar aquela moeda então seria o investidor pegar num país com uma taxa de juros mais baixa e vir para um país com uma taxa de juros mais alta é você deixa de ganhar o juro americano para ganhar o juro brasileiro a diferença disso é o carry e Marcelo acho que para quem está assistindo não é nem sempre a taxa nominal como o Álvaro falou é a relação entre as taxas então a taxa dos Estados Unidos está caindo a nossa está subindo um pouco então você está até potencializando o aumento nesse diferencial pode dobrar é o caminho você vai seguir daqui para frente desse diferencial de juros como não é típico não é comum descasar o ciclo de política monetária isso vai ser em tese deveria ser bastante atrativo para o real e como você falou o Brasil vai ser o primeiro a iniciar a alta entre os emergentes então assim eu não sei se é o primeiro talvez seja o único porque não parece que outros emergentes estão nessa essa mesma necessidade ou pelo menos os outros emergentes latinos ou outros peers emergentes não estão com esse nível de surpresa de atividade ou de deterioração das expectativas como o Brasil tem apresentado e tem mais um fator ainda a troca de comando de Banco Central que também gera um ruído ali que o Banco Central independente é algo muito novo então está tendo uma troca agora então acho que isso também contribui para digamos assim ganhar alguma credibilidade então acho que o ciclo de alta de juros ele tem obviamente como core a necessidade de você controlar a inflação pela surpresa da atividade pelo câmbio que deprecia em razão das commodities mas também por uma necessidade de talvez maior credibilidade nesse início de troca de gestão legal Mazer e nesse cenário aí de câmbio dólar mais alto o Álvaro já falou commodities em queda taxa de juros em alta no Brasil queda nos Estados Unidos como que estão aí as alocações acho que a vantagem é que a gente pode não tomar posição então em moedas hoje a gente não tem nenhuma visão clara nosso portfólio neutro e olhando para a estratégia local é 100% em reais então a gente não tem nenhuma posição seja comprada em dólar ou vendida em dólar contra o real ou qualquer outra moeda acho que um pouco do que o Álvaro falou dos fatores que esse primeiro que você está falando de moeda você não fala só do real é do real contra alguém então a gente está olhando do lado do dólar a taxa de juros vai cair provavelmente de uma maneira que está precificada no mercado sem uma recessão então o dólar deveria não ter grandes novidades vindo do lado dele é óbvio se tem uma recessão e você corta mais os juros a gente deveria ver um dólar um pouquinho mais fraco olhando para frente do lado do real ponto das commodities se a gente olha que impacta muito a balança comercial olha a gente não viu uma recessão mais forte nos Estados Unidos a desaceleração do próprio Estados Unidos da Europa e da China já está meio precificado no preço do minério no preço da soja no preço do petróleo que é outra comodidade que acaba hoje impactando o fluxo para o real então há esse preço então deveria ter grandes novidades então parece ser um e sobra para taxa de juros e aí se do lado dos Estados Unidos você tem uma surpresa de um corte maior e aqui você tem uma surpresa de um aumento maior o real deveria se apreciar mas como nosso cenário é o que está meio que precificado no mercado hoje a gente acha que não tem nenhuma grande posição concordo com o Álvaro que talvez se eu fosse com uma arma na cabeça tem uma aposta acho que ele é abaixo de 5,65 mas também sem grandes potenciais de apreciação acho que a classe de ativos mais charmosa no Brasil ainda continua sendo a renda fixa e lembrando na hora que a gente está falando de renda fixa você tem um monte de fator para discutir se você está investindo no CDI se você está em ativos pré-fixados se você está ligado em ativos atrelados à inflação e depois se você corre esse risco com risco soberano título público ou com título privado então a taxa de juros é alta vai subir mais um pouquinho o CDI a gente fala e acho que é uma boa comparação olha para se a gente fizer uma selic média de 11,5 ano que vem com uma inflação de 4 a gente está falando de 7,5 de juros real ou seja o que sobra depois da inflação é muito atrativo e aí você fala mas Rafa o que você acha que tem que ter por exemplo ativos de inflação que é um ativo que a gente gosta bastante no Brasil primeiro que a inflação no Brasil é super errática ela te traz uma proteção e o CDI ele eu ainda não sei quanto que ele vai ser então a gente tem uma projeção a gente consegue enxergar talvez para os próximos seis meses quem era a gente mas e a hora que eu falo eu olho para o nível de juros real que a gente vê e vamos olhar para os títulos públicos as NTDBs todas de hoje a 2.060 pagando acima de 6 ela me traz um conforto de reduzir meu risco de reinvestimento eu estou protegido com inflação no Brasil e aplicado a um juros real de 6, 6,20 de hoje a um prazo muito longo ele me dá um conforto de que eu não vou ter o risco de chegar no final do ano que vem e agora o CDI está caindo o que eu vou comprar olha a NTDB está assim IPCA mais 5 então eu gosto dos ativos em juros real como uma proteção do reinvestimento fora a proteção da inflação então o CDI é super atrativo e vai continuar atrativo pelos próximos 12 meses talvez e olhando sempre pelo que ele entrega após a inflação os títulos prefixados são posições mais oportunistas de se ter hoje eu não teria ativos prefixados mais curtos porque a gente não sabe qual é o tamanho do ciclo que o Banco Central vai entregar de aperto e os longos assim eu falo tecnicamente eles são bons porque você tem tecnicamente quantitativamente você tem expectativas de inflação embutidas perto de 6 com juros real perto de 6 também então assim parece bem defendido o prefixado longo só que eu falo prefixado longo no Brasil por muito tempo é ir para a montanha-russa sem cinto de segurança eu repito isso e eu falo a proteção da inflação é o cinto que você coloca então vai ser menos emocionante mas vou estar protegido então a gente gosta muito dos títulos atrelados à inflação para prazos médios mais longos 6, 7, 8 anos acho que é um pouco do que a gente tem de visão e aí passando existe e aí eu acho que tem um negócio super interessante que a gente tem visto que é bem novo no Brasil também a gente está vendo um fluxo muito grande para a renda fixa nos últimos 12 meses se não mais até pela atratividade da taxa e pela possibilidade de você ter ativos isentos isso mostra também um desenvolvimento enorme do mercado de capitais no Brasil as companhias elas estão captando dinheiro no mercado elas não estão tendo que ir lá no BNDES ou nos bancos de fomento e pedir dinheiro porque ela não consegue captar do investidor então tem uma coisa legal acontecendo nesse sentido mostra hoje que um desenvolvimento grande do mercado de capitais a hora que você vai para os ativos com crédito com risco corporativo e acho que o ativo mais atrativo hoje são as debêntures incentivadas a gente vê o prêmio que ela paga em relação aos títulos públicos além da isenção fiscal a gente fala só a isenção fiscal te entrega quase 1,5% líquido acima do título público a gente tem que lembrar que tem alguém pagando esse prêmio é a isenção que o governo está dando então a gente tem visto esses e o jogador de mercado e os spreads o prêmio eles caindo bastante do que a gente viu no final do ano passado teve uma aceleração forte em fevereiro eles estão mais estáveis agora mas ainda comprimidos então apesar da gente gostar desses títulos a gente sugere ao investidor que tenha muita cautela no nível do spread que você está operando porque você tem uma oferta grande do mercado que é bom para balizar preço e você tem uma demanda enorme dos investidores então eu acho que tem que ter uma certa cautela do que comprar com nível de spread a gente acha que ainda está saudável o mercado mas esse fluxo enorme para renda fixa principalmente para títulos privados ele está colocando uma pressão sobre os prêmios que estão lá e aí indo para outra ponta do espectro indo para a bolsa e é uma coisa que a gente tem batido na tecla quem que se beneficia desses prêmios de risco desses prêmios menores para captar dinheiro é a empresa que está emitindo a dívida então existe um impacto positivo nos balanços das companhias por estarem captando dinheiro mais barato então a gente tem que sempre lembrar que olha eu estou olhando muito para a renda fixa mas eu estou mandando dinheiro para a empresa então a empresa de alguma forma se beneficia então acho que isso é um negócio que a gente tem que olhar com bastante cuidado na hora que a gente está discutindo bolsa no Brasil a gente fez um movimento recente de redução da nossa posição tática a gente estava sobre alocado em bolsa a gente tem uma posição estrutural em gestão ativa de renda variável no Brasil e usa o Ibovespa para fazer posições táticas a gente fez essa redução até um ponto pelo que a gente viu do que andou das commodities essa dúvida sobre o preço de commodities e o Ibovespa é muito pesado em bancos em commodities então a gente trouxe para neutro a posição não significa que a gente não gosta do preço das companhias senão a gente estaria subalocado só reforçando essa mensagem então a gente continua gostando da classe mas de forma mais de gestão ativa do que o próprio Ibovespa até para contribuir nesse debate do porquê que a gente fez a redução de renda variável como a gente vai reabrir um ciclo de alta de juros do Brasil e como a gente não vai ter mais o impulso fiscal que o Brasil teve nos últimos 18 meses com o PEC da transição pagamento de precatórios em tese isso deveria ou deve trazer um efeito de menor crescimento nos próximos trimestres que em tese deveria impactar uma menor lucratividade ou receita das empresas nesses trimestres também mas de novo assim a gente tem essa alta de juros por outro lado como ela retira prêmio de risco longo ela também ajuda no valuation da empresa então assim a gente foi um debate bastante importante mas acho que esse efeito do juro na atividade no curto prazo acho que também foi um outro fator além para essas commodities que fez a gente fazer uma leve redução e a gente discute muito fluxo eu acho que a renda fixa alta aqui no Brasil ela vai atrasar mais ainda o fluxo do investidor local para a renda variável apesar de eu reforçar que ela que está se beneficiando desse fluxo da renda fixa mas o fluxo do estrangeiro que é quem tem dominado o preço do nosso mercado se acontecer o que a gente imagina no mercado americano deveria ser positivo para esse fluxo novamente como a gente viu no final do ano passado e a gente viu recentemente aqui no Brasil então não acho que é o investidor local que vai fazer essa apreciação do nosso mercado no curto prazo acho que muito mais do fluxo estrangeiro você falou bastante assim esse foco no Ibovespa que só vale mais de 13% do Ibovespa tem algum setor específico que vocês estão olhando aqui na Bolsa Brasileira? Olha a gente como falei a gente delega parte da gestão para gestores ativos que são em grande parte desindexados então eles são agnósticos ao Ibovespa e o que eu vou falar agora em termos de setor está muito refletido nas carteiras também que a gente vê a hora que a gente olha para ativos de renda fixa aqui no Brasil todo mundo gosta muito e tem coisa parecida com renda fixa dentro da Bolsa você pegar empresas que você tem um fluxo de caixa mais previsível esse fluxo de caixa de alguma forma ele é corrigido pela inflação ao longo do tempo aí você vai tem os setores de utilidades que é setor de geração transmissão distribuição de energia saneamento que agora vai começar a crescer mais ainda com as privatizações você ter rodovias potos navegação de cabotagem e shoppings são todos os setores que estão mais ligados à inflação quando a gente olha para esses setores tem companhias muito boas que você fala vou transformar essa companhia em uma renda fixa quanto ela está me dando de PCA mais 11 PCA mais 12 PCA mais 13 isso vai ter um range enorme então a gente gosta bastante na Bolsa desse setor seja utilities shoppings tem um pouquinho da atividade que depende do momento é um pouco mais companhias que tem um fluxo de caixa mais previsíveis e indexados à inflação então utilities usando o termo técnico aqui eu acho que é o setor que a gente mais gosta e a gente tem até uma sobre alocação dentro da nossa carteira via uma estratégia que a gente desenvolveu para esse setor além do que a gente já tem via os gestores eu acabei não citando mas entre a renda fixa gostamos de CDI gostamos de inflação não muito da inflação curta da inflação mais média gostamos da Bolsa mas estamos neutro hoje tem o que a gente chama de retorno absoluto são os multimercados tão castigados os multimercados nos últimos 2, 3 anos da indústria tem vários fatores que explicam a má performance dos gestores eu acho que talvez a grande dificuldade de projetar o que ia acontecer com as políticas monetárias aqui no mundo só que eu acho que a gente está indo para um cenário que parece que a calculadora voltou a funcionar você consegue ter um pouco mais de visibilidade de direcionamento de taxa de juros eu acho que esse é um cenário positivo também para os multimercados eu falo o multimercador ele trabalha meio como um meio de campo do portfólio então eu acho que é uma classe que eu entendo o desconforto com ela recente principalmente quando você olha para o lado tem uma renda fixa meio de graça tem risco de crédito mas tem uma renda fixa meio de graça ali te ajudando mas eu acho que o multimercado ele é um bom ponto de equilíbrio no portfólio se a gente tiver errado na nossa alocação talvez sejam eles que vão reagir mais rápido e tentar reequilibrar o portfólio então precisar da gente estar olhando para trás foi uma performance muito aquém do que se desejava eu acho que talvez com esse novo ambiente que a gente está olhando para frente eles tenham mais capacidade de performar eu estou generalizando aqui porque tem multimercado que opera valor relativo de bolsa e operar mais lá fora ou mais aqui mas de forma genérica eu acho que é um ambiente que pode ficar melhor para essa indústria legal bom para caminhar aqui para o fim do podcast para resumir o que vocês gostariam de dar uma dica para o nosso ouvinte investidor ou o que ele deve ficar de olho nos próximos dias além da super quarta o que vocês querem dar de recado final eu vou deixar a dica para o Mase e o de olho eu vou então é assim acho que esses dados de taxa de juros óbvio que isso aí é super importante ler os relatórios que a comunicação oficial dos bancos centrais ele traz algumas dicas ali importantes aquela cada palavrinha é cada palavrinha acho que é muito importante e também acho que os dados de mercado de trabalho aqui e lá fora acho que isso também vai ser bastante com potencial de sinalização importante sobre os movimentos das reuniões seguintes eu acho que os Estados Unidos a tese soft lending ou não isso vai ser fundamental e aqui no Brasil a gente precisa ver em algum momento a taxa de desemprego parar de cair a gente não quer mais emprego claro que o melhor o melhor output é sempre mais emprego mas se ele não for equilibrado ele vai sempre pressionar a inflação então o mercado de trabalho e os relatórios os documentos oficiais o banco central são os principais fatores para os próximos meses acho que é fato que semana as notícias que a gente vai ter as decisões na semana que vem são importantes para essa definição de curto e médio prazo de alocação nossa tem eleição americana que a gente não citou aqui mas a gente não sabe claramente o que vai acontecer eu perguntei para o João ontem o escandido falou olha o senhor vai saber dia 5 de novembro mas é óbvio se olhar pela agenda dos candidatos você tem uma direção principalmente para a inflação para juros dependendo do comportamento então se você vai para uma política de mais taxação de importados de produtos chineses e de diminuição da força de trabalho talvez segurando a imigração isso de alguma forma pode ser inflacionário aí muda um pouco o cenário de taxa de juros então é importante também a gente olhar para lá mas acho que eu sempre sou chato com isso a resposta para a dica para o investidor é disciplina acho que tentar ser menos impactado pelos ruídos ruído a gente tem todo dia menos emotivo é mais racional menos estomacal é impossível isso porque eu falo o dinheiro você ganhou com o seu trabalho ele tem valor afetivo porque você lembra daquele dia que você deixou de ver seu filho porque você estava trabalhando até tarde não sei o que então é impossível você ser 100% racional com o teu dinheiro com o teu investimento mas é importante que você consiga ter alguma racionalidade e ter disciplina na tua locação eu tenho que ter tanto de renda fixa tanto de renda variável tanto de multimercado eu não tenho esse perfil ou não e tentar acho que evitar os movimentos muito abruptos então acho que isso vale para sempre eu estou no momento de renda fixa acho que reforço a atenção para os níveis de spread de crédito acho que está saudável o mercado e não deixar de olhar falar assim eu estou todo na renda fixa volto à disciplina tem alguém ganhando dinheiro com essa tua renda fixa aqui para você lembrar que olha algumas vezes eu sou dos investidores não faz sentido ter bolsa no Brasil então você avisa para os empresários que é melhor não ter negócio no Brasil então está cheio de empresário está cheio de empresa boa no Brasil então para ter isso e os multimercados não emburreceram acho que essa é outra acho que foi de fato foi um mercado muito difícil de performar culpa deles que deveriam ter performado melhor também mas acho que essa é uma classe que vai continuar presente no portfólio é sim só para também não alongar muito mas em dois três meses a gente teve uma mudança de narrativa de política monetária gigante a gente falava há quatro meses era não vai parar de cortar para depois não agora vai vai ficar assim nesse nível for longer depois voltou a subir em questão de dois meses três meses então é difícil você ter posições muito assertivas também com essa volatilidade toda por isso importante diversificação tentar ser mais racional sem dúvida para se preparar muito obrigada Álvaro valeu Marcelo obrigado muito obrigada obrigadão pela presença aqui então é isso gente mais um radar da semana no ar então lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube e do radar da semana no Spotify até a próxima Música 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 Obrigado.